Boa noite, Japão! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Juliano Pimentel. Só tô fazendo aqui uns últimos ajustes, tá? Vou pegar esse link aqui e compartilhar na minha página. Tudo bem, gente? Pronto, publicado. Agora o povo vai começar a acordar aqui no Brasil e a gente começa a conversar no Japão. Vocês estão ouvindo, beleza? Tá tudo certinho? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Agora já baixou lá na minha página, vai começar. Pronto. Então, gente, bom dia. Aí no Japão tem um monte de pessoas que tem alergia ao pólen, né? E outras coisas que levam o pessoal até pro hospital com crise de rinite forte, coisa e tal. Pólen do cedro, cafuncho. Acho que é isso. E eu vou dar uma pincelada sobre não só esse assunto, mas também como é que essa alergia do dia a dia pode ter relação completa com outros sistemas e não só com vias aéreas superiores, tá? Bom, pra quem chegou agora, eu sou Juliano Pimentel, eu sou médico aqui no Brasil. Nessa semana agora, amanhã, tô embarcando pro Japão e a gente vai tá fazendo uma turnê de palestras aí, tá? Eu e minha esposa estamos indo, vai ter também um workshop de culinária saudável e vocês vão entender o que que tem rinite a ver com culinária, né? Pois é, é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Não chegou nenhuma mensagem de vocês aqui ainda, tava marcado pra oito horas, por isso que oito horas eu vou começar em ponto, tá? Porque eu já descobri que vocês são bem pontuais aí, eu adoro isso, eu também sou aqui. Então vamos lá, pra começar a conversa, por que tantas pessoas têm rinite hoje em dia? Por que cada vez mais pessoas têm rinite atualmente, tá? Isso ocorre muito porque cada vez mais nós estamos tendo o intestino todo inflamado. Ah, o que é que tem? Meu intestino é normal, meu intestino funciona muito bem, todo dia eu vou ao banheiro, isso, aquilo, tudo bem. Não tem problema algum. O grande X da questão é que o sistema imunológico do seu corpo é um só, como um todo. E 80% dele, de 70 a 80%, tá no seu intestino. E pra você ter ideia da sabedoria da medicina chinesa, alguns pontos de acupuntura, como o IG4, ele é utilizado pra controle da rinite por conta do fluxo energético e vai pelo intestino também. Mas voltando aqui, lá na frente eu falo do IG4 e como conduzir isso aí e como você controla melhor isso. Vou até pegar o meu bonequinho lá em cima, eu chamo ele de Toshihiro. Não sei se Toshihiro é alguma coisa aí no Japão, mas acho Toshihiro bonitinho. E aí, eu tenho ele desde a época da fisioterapia. Deixa eu pegar ele. Depois eu vou mostrar pra vocês o pontinho que eu quero mostrar. Mas enfim, voltando. O intestino hoje, ele reage muito a diversos... Deixa eu abrir aqui no computador porque tá bugado o aplicativo. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, os comentários aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, os comentários aqui. Pronto. Que agora dá pra eu ver o de vocês. Nome de homem no Japão? Toshihiro é nome de homem no Japão. Então tá bom. Mas ele é homem mesmo, ó. Tem bigolim. Então tá ótimo. Então, Toshi, é você mesmo. Vamos lá. Toshihiro-san. Então, gente, basicamente o intestino, ele funciona da seguinte forma. Ele tem algumas placas aglomeradas que quando se juntam ali, elas compõem grande parte do sistema imunológico. Se seu sistema imunológico tiver alarmado, isso inflama não só o sistema imunológico que tá ali do intestino, deixando igual ele um Rottweiler nervoso, como também o do corpo inteiro. Agora, um grande exemplo disso é que pessoas que têm asma, tá? A grande maioria das pessoas que têm rinite acaba desenvolvendo asma. E só 2% dos asmáticos não têm rinite. Você tem noção disso? Então, assim, é... Seguindo em frente. Deu um erro aqui, deixa eu ver se tá o erro, é só comigo ou se voltou? É. Voltou, tá certo. Então, assim, é... E o que acontece? Quando a gente pensa em coriza, rinite, ela pode vir de cunho alimentar, não só de cunho ambiental. Aí vocês têm, acho que no início do ano, em fevereiro, né? Começa o cafunxô. É, cafunxô. Acho que é isso. Do pólen do cedro, espero que seja, tá? E... E aí as pessoas não conseguem ter ideia de onde vem. Vamos lá. Imagina que o nosso corpo... Seria igual a gente encher uma xicrinha assim, ó. Ele enche até determinado ponto. Vocês não estão vendo que tá cheio. Mas tá até a borda aqui. Qualquer gota a mais transborda. Se seu copo tiver cheio desse jeito... Só te resta recuperar a sua reserva biológica. Você não pode trabalhar com o corpo de uma forma sempre inflamada. Porque você vai ter alergia. Mas, doutor, meu filho é novinho e eu vou ter alergia? Ele tá tendo alergia? Eu vou chegar até aí, tá? Então, de uma maneira geral, por que aconteceu um aumento da incidência de alergias alimentares e alergias como um todo no ser humano? Essa proporção aumentou de quatro a oito vezes, dependendo do tipo de alergia que a gente imagina. Se você pensar, hoje a agressão ao corpo é muito maior. Aí, no Japão, nós temos o cup noodle. Nós temos aqueles nandos, o copinho rápido, os lames, aquela comidinha rápida. E muitas pessoas são adeptas a isso. E muitos sofrem com isso também aí no Japão, assim como aqui no Brasil. E, além disso, todo produto que foi feito pra durar mais tempo, tá? Na prateleira e coisa e tal, ele também tem mais conservantes. E isso também ataca a microbiota intestinal e tem um potencial inflamatório. Tá bom? Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? Uma boa saúde intestinal é essencial pra reduzir e controlar a sua rinite. Porque o via de regra, o tratamento, qual vai ser? Lave seu nariz com soro, vamos passar um antihistamínico, ou seja, um antialérgico. E, por vezes, até um corticoide nasal pra sua rinite. Que é um corticoide com pequenas dosagens pra ser um anti-inflamatório nasal e reduzir essa inflamação localmente. Mas entenda que a mucosa do sistema respiratório como um todo, ela tá inflamada. Não é só aqui. Ela tá hiperreativa. E quando a gente fala de alimentos que podem gerar isso, aí a gente vai pra uma gama maior ainda. Eu tenho dezenas, dezenas de milhares de pessoas hoje que já relataram que tinham rinite e parou. Simplesmente ao tirar leite e derivado. Ah, doutor, mas eu já não tomo leite? Eu já não como um queijo? Então, beleza. Seu quadro não é esse. Existe grande parte das pessoas com problema em relação ao leite e ao queijo. Leite e derivados. Que tem rinite. Assim como existe uma grande relação de pessoas com problema em relação ao trigo. Por conta do aumento da proporção do glúten, o trigo com 400% a mais de glúten gerou problema. Ah, doutor, mas glúten não é tanto veneno assim. Não, né? Eu posso tomar minha cervejinha, não pode? Pois é, a cerveja também tem glúten. E aí, quando você tira o glúten completamente, você desinflama o intestino brutalmente. Porque tudo aquilo que não é digerido, você vai inflamar o intestino. Se você come algo e não digere bem, inflama o intestino. Então, a cada garfada que você coloca, ou você inflama ou desinflama seu corpo. Tá? Isso é muito nítido. Então, o mais importante é que você consiga entender que, além da parte da rinite, você pode usar também a parte alimentar para conseguir organizar seu dia a dia. Como assim? Primeiramente, comendo comida de verdade. Evitando industrializados e evitando fast food. Independente do que seja. Fast food foi feito para fazer muito rápido. E essas comidas rápidas, normalmente, tem preparos feitos químicos para ela ser feita de uma maneira muito rápida. E isso também agride o intestino. Ah, doutor, mas meu bebê não tem nada disso. Mas, às vezes, seu bebê nasceu de cesariana. Mas, às vezes, seu bebê não amamentou. Mas, às vezes, você não sabia que, através do leite materno, a própria concepção da criança já é potencialmente alérgina. O seu corpo, mãe, o sistema imunológico da gente, enquanto está no útero, faz com que o corpo dose se vai ou não. Porque o bebê é como se fosse um parasita. É um código genético diferente para você. Por isso que muitas mulheres, quando tem o sistema imunológico mais aguçado e mais alarmado com alguns problemas, ela tem aborto recorrente ali de forma inicial, até a décima terceira semana, décima quarta. Porque o sistema imunológico dela, uma das causas é essa, de também atacar o sistema imunológico. E também tem relação com glúten. Você pode até jogar na internet aborto recorrente e glúten. Mas, doutor, tá bom. Até aí você falou da limpeza, da poeira, do pólen, da comida. Como é que eu resolvo? Existe uma coisa muito bem colocada, que é a higienização com o lotan. É tipo um bulezinho, que você coloca numa narina, deixa a água escorrer aqui e ela sai do outro lado. Segundo ponto, você tem que aumentar a imunidade. O uso de própolis, principalmente própolis verde, diariamente já aumenta muita imunidade. Terceira dica. Comer comida de verdade, de preferência orgânico, se puder. Tá? Quarta dica. Cortar o trigo e o leite, pelo menos por um período da sua vida. E vê se você, que tem rinite constantemente, tira tudo que tem trigo e leite aí por um mês. Melhorou? Beleza. Busca um médico e corre pra ver se você é celíaco ou não. O paciente celíaco é o paciente que pode desenvolver câncer se ingerir o glúten, que é o meu caso. Eu sou celíaco e quando eu fui diagnosticado, vocês que viram a reportagem no portal Mi, viram que eu tava com mais de seis pontos de sangramento no intestino. Tá? Todo mundo que tá aqui dentro compartilhou já? Todo mundo compartilhou? Compartilha, tá, gente? E aí o que acontece? Quando eu cheguei a fazer esse diagnóstico, que foi por acaso, minha mãe que marcou, a gente já vinha há um tempo fazendo, buscando isso no dia a dia, eu percebi que o glúten fazia mal não só pro meu intestino, que era celíaco, mas pra dezenas de milhares de pessoas. E se vocês olharem meus vídeos na internet, vocês vão ver como é que é o depoimento de cada um que vê essas lives e que fala aqui embaixo como a vida deles mudou simplesmente ao controlar o glúten no dia a dia, ou o próprio leite. Mas quando a gente fala de pacientes com rinite, rinoconjuntivite, é o quê? É aquele cara que às vezes comeu, depois de dois minutos ele tá espirrando, depois de dois minutos ele tá com o olho vermelho coçando, ou até uma hora, duas horas, mecanismo mediado pela IGE. O que que é a IGE? A IGE é como se fosse, você tem uma célula, essa célula é essa bolinha de beisebol, ok? Aqui dentro tá cheio de estamina, o nome dessa célula vai ser mastócito. E o IGE, ele tá ligadinho aqui assim, e se ele ver o alérgico, o que acontece? Imagina aquela mamoninha, que explode, ele abre esse pacotinho, espirra pra tudo quanto é lado, e quanto mais disso, mais vasodilatação, mais coriza, mais nariz entupido, e aí você vai ficar usando aquele descongestionante nasal, que tem um efeito rebote, que pode gerar impotência no marido, que gera vício, e que eu não sei se é vendido liberadamente aí no Japão, mas no Brasil é, nos Estados Unidos é, até onde eu sei, até onde eu sabia era nos Estados Unidos também, mas no Brasil é, tenho certeza. Então, gente, o que acontece? As variáveis em relação à doença, elas são muito maiores do que você imagina. Porque quando a gente pensa em uma pessoa que tem alergia de via aérea superior, só por ter, ela já aumenta o risco dela desenvolver asma em 20%. Somente 2% dos asmáticos não tem rinite. Posso falar como um asmático. E assim, existe, além dessa alergia imediata que eu coloquei, a alergia tardia. Essa é mais perigosa ainda. Porque ela é silenciosa. Você não vai começar a espirrar no exato momento que você consumir. ela é mediada por outras imunoglobulinas, que não é aérea. E essas outras imunoglobulinas, elas são tardias. E depois que você comer, depois de uma semana, você começa a ter rinite. Então, muitas vezes, você vai ter que passar por um especialista, por alguém, para fazer esse exame de tolerância alimentar. E esse exame de tolerância alimentar, aí, no Japão, eu falo isso porque um dos colegas que eu fiz o curso de fisioterapia aqui, me trouxe essa técnica do Japão. Existe uma coisa chamada o O-ring-teste. O Bidorte também, se vocês quiserem aqui no Brasil, denominaram o Bidorte. Mas é o O-ring-teste. Tanto o O-ring-teste, quanto a acupuntura, quanto a verificação do fluxo energético dos canais, ajuda bastante a você ter uma condição melhor de dizer o que você pode e o que não pode comer. Para isso, você precisa de adequar a pessoa dentro de um patamar energético, e dentro de um corpo mortamento. Se ela é mais metal, fogo, terra, e por aí vai. É uma coisa mais complexa. Mas o que eu posso adiantar para vocês? Esse ponto aqui, se vocês juntarem, vai ter uma corcovinha aqui. Essa corcovinha se chama Intestino Grosso 4. Se você comprimir esse ponto aqui e sedar por 60 segundos, é um ponto que dói, tá? Você comprime levemente e mantém. Você vai perceber um alívio dos sintomas da coriza imediatamente. E normalmente, quando você tem dor de garganta, tem outro ponto que tem que ser visto. Se você pegar a sua unha, tá? Você vai palpar exatamente aqui, ó. Pegou a unhazinha no canto interno do polegar, aqui na curvinha, e segura. Se você segurar nesse ponto, na hora você vai perceber uma redução de dor na região da orofaringe. E você não precisa de colocar a unha, não. Você põe a polpa aqui do dedo, assim, e só segura. São pontos de acupuntura que também funcionam com o doim, com a compressão, com morshobustão e outras coisas. E isso já gera um resultado imediato. Mas a causa do problema, você tem que também tirar. Não adianta só você estimular o meridiano energético, sem você favorecer o seu corpo para melhorar aquilo que você não fez ainda. Então, com esses pontos, com uma hidratação correta, tirando o que não presta, a chance de você reduzir sua rinite é brutal. Seguindo o que eu tô falando. E ainda, ainda, eu digo mais, sempre que você tem algo crônico, não se contente com isso. Busque um profissional para tentar te mudar, para eu tentar ver quais são os fatores que você precisa mudar no seu dia a dia. E além disso, você vai conseguir colocar isso de uma forma prática, para você poder fazer enquanto está trabalhando, enquanto está indo para a sua casa, tirando o que não presta de casa, cortando aquele cigarro que muitas vezes você não consegue, que aqui no Brasil quase ninguém está fumando mais. Mas é assustador. Quando eu estive na Europa, nos Estados Unidos, é uma coisa brutal. Na Europa, então, é muita gente fumando. Eu não sei como está aí no Japão. Logo, logo eu vou poder dizer. Mas aqui, em Vitória, na cidade praiana, é raro a gente ver fumantes aqui. Na rua, fumando abertamente, muito difícil. Agora, nos outros locais, nossa, inclusive nos locais mais frios. Agora, para fechar, com a dica de ouro, banho. Sempre que você puder, o banho deve ser gelado. Ah, doutor, mas no inverno não tem como, eu vou bater queixo. Sempre que puder, o banho deve ser gelado, ou no meio, num frio. Tá? Por que isso? A água gelada, ela favorece o sistema imunológico. Ah, mas meu filho não vai aguentar. Vai, vai. Isso é só você imaginar. Como é que as pessoas tomavam banho antes? Dá tudo certo. Dá tudo certo. Todo mundo sobrevive. Só você quebrar o gelo, deixar a água fria e tomar. Mas nada de banho fervendo, banho pelando. Isso faz mal. Se você pegar um paciente com doença autoimune, você baixa mais ainda a imunidade dele. Tá? Então, assim, eu vou estar aí no Japão, fazendo uma série de palestras, um workshop com a minha esposa, sobre culinária saudável. Quem tiver a possibilidade, vá, tá? É só ir lá no site da Uniexcellence. Os meninos do portal devem estar aí colocando. Entendeu? E quem conseguir, eu vou estar abordando toda a prática do dia a dia pra melhorar a imunidade, pra ajustar a parte alimentar, pra favorecer a recuperação da saúde e, ao mesmo tempo, emagrecer. Coisa que, na parte online aqui, eu já tenho mais de... Eu posso falar de dezenas de milhares de pessoas que já emagreceram com o tema que eu prego. Mas o que vai ter de diferença total no que eu vou fazer aí no Japão? Essa palestra, ela foi feita só pro Japão. Eu nunca dei essa palestra aqui, até porque ela é parte de um curso que vai sair. Tá? E vai ser exatamente como você aplicar tudo no dia a dia sem nenhuma dúvida e transformando isso pra ser uma coisa fácil, rápida, uma perda de peso natural, uma recuperação de saúde natural, uma redução de sintomas inflamatórios de uma maneira natural. Ah, é só pra peso? Não. É pra quem tem doenças autoimunes, é pra quem quer melhorar de qualidade de vida, é pra quem quer perder peso, é pra quem dorme mal. Sabia que só de ter coriza sua cognição diminui, seu sono diminui, sua longevidade diminui, sua pressão arterial aumenta, seu risco cardiovascular aumenta e só por isso você já tem uma coisa simples que ninguém dá nada, como alergia, uma redução completa do seu dia a dia. E assim a humanidade vai girando, vamos pensando que tá tudo bem e que qualquer remedinho pode reduzir os sintomas. Tá? Então, por isso que eu passei aqui pra convidar vocês, o Japão fica esse convite especial. Agradeço ao pessoal, tá? A gente vai tá até o dia 25, que é amanhã, ainda tá com preço de contratação antecipada e depois do dia 25 vai ser o preço de à vista. E é um preço maior. Então aproveito quanto antes pra você adquirir esses ingressos do Japão, pois, primeiro, o workshop é bem pequeno. Nem sei se tem vaga ainda, mas deve ter. É um público mais fechado. E as palestras, sim, aí vai ter vaga, não tem problema não. Porque foi feito de uma forma que cabe às pessoas. Tá? Então, aproveita a chance, passa lá, a gente vai tá aí no Japão. Acompanha lá no meu YouTube, Juliano Pimentel, só digitar no YouTube. Temos mais de 300 mil inscritos lá, 330. No Face já estamos com mais de 1 milhão e 50 mil, eu acho. 1 milhão e 40 mil por aí. E de seguidores. E é por isso que a gente tá indo pro Japão, porque grande parte deles também tá indo pro Japão. Obrigado pela confiança de cada um de vocês. Até o Japão. E o ponto do intestino grosso 4 tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Vamos ver se vocês veem aqui, ó. Exatamente este. Que vocês vão apertar e sedar. E um outro ponto bônus pra vocês, tá? É aqui, ó. Se você tiver com o nariz muito entupido, coloca os dois dedos aqui, aperta. E mantém. Só isso, mantém por 60 segundos. Se você tiver uma dor muito forte nessa região, pode saber que talvez, se você apertar aqui, aquela rinite sua crônica, provavelmente tá inflamando até os seios nasais. E você tá também com a sinusite em paralelo por conta disso. Tá bom? Vai buscar um médico. Vai se tratar. Aprende a se conhecer. Respeite os sinais do seu corpo pra você conseguir melhorar e mudar seu dia a dia. Essa semana eu já tô chegando aí. Dia 27. É 27, mô? Mô? Dia 27 a gente tá no Japão? Dia 27, 1h55, no aeroporto de Narita. A gente chega. No terminal 1. No terminal 1. Tá bom? Gente, um beijo no coração pra vocês. Olha aí, o pessoal botou aí, já postou. Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. O pessoal até postou aqui no site da Uniexcellence, onde você consegue fazer a aquisição dos ingressos. Tá bom? Agradeço aos meninos do Portal Mi que tão me ajudando a divulgar o processo. Já foi uma coisa que eu tive de fechar tudo aqui em Vitória pra gente conseguir organizar essa viagem pro Japão. Além de conseguir aproveitar e conhecer toda essa cultura que sempre foi um sonho meu, agora vamos conseguir colocar isso em prática e ainda levar essa turnê de palestra aí pra vocês. um beijo no coração, que Deus abençoe vocês e vocês tenham uma noite maravilhosa com o dia. Que aqui tá sol alto. Tá bom? Beijão, gente. Fico com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Vamos lá. Boa viagem. Olha, gente. Que médico tem que procurar? Vamos lá. Primeiro, o otorrino é um médico básico de especialidade que você precisa procurar. O clínico já vai tratar. Não resolveu? Vai pro otorrino. Tratamento via de regra vai ser esse que eu comentei aqui. Agora, além disso, se você quiser ver a parte intestinal e que é recomendável, pode buscar um gastro, um nutrólogo, um clínico que aborde. Eu abordo como clínico. Então, você vai conseguir desde que busque um profissional que esteja adequado e adaptado a essa realidade da parte alimentar. Tá? Vamos lá. O que perguntou? A renite pode provocar um estreitamento das narinas intermitentemente? Não. É que as pessoas que têm alergia crônica, elas têm um aumento da mucosa, uma hipertrofia das mucosas. E aí, essa hipertrofia da mucosa vai fazendo com que o nariz da pessoa cada vez respire menos, porque ela é sempre alérgica. Por isso que, às vezes, faz mais de uma cirurgia ainda no nariz. Homeopatia ajuda muito também, tá? Pra quem gosta da homeopatia, ajuda muito também. Beleza, galera, um beijo no coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, tá? E logo, logo eu tô chegando aí no Japão. Fiquem com Deus. Tchau!